Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser uma dica de site da China. Resolvi gravar esse vídeo pra vocês de um site que eu descobri agora que chama Tom Top. Gente, esse site é muito legal porque ele tem de tudo, ele tem acessórios de mulher, ele tem roupa de mulher, roupas de homem, ele tem sapato, tem celular, tem um monte de coisa e até pisca-pisca, coisa de Natal também tem lá. E inclusive, lembra que vocês me perguntaram, quem já me acompanha, que acompanha o meu canal, já viu essas bolinhas que eu tenho aqui atrás, né? Que todo mundo fica perguntando, tá? E essas bolinhas aqui, elas vendem nesse site Tom Top. Resolvi gravar um vídeo pra vocês agora, mostrando passo a passo de como que funciona, mostrando alguns produtos da loja, e como faz pra comprar e se cadastrar, tá bom? Então fiquem agora com esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês um pouco mais a fundo da loja Tom Top. Bom gente, então eu tô aqui no site da Tom Top. Então como eu já disse, é um site que vende vários produtos eletrônicos de beleza pra casa, pro carro, tipo pra tudo que você imaginar, vende câmeras e até agora coleção de Natal. O legal desse site, vou mostrar pra vocês primeiramente, é você colocar aqui, ó, o lugar que você está. Ele já viu que eu estava no Brasil e já colocou em BRL. Então já colocou em reais para mim, então os produtos vão todos aparecer em reais, o que é muito melhor, que facilita, né? Agora, pra se cadastrar primeiro, tá? Aí você pode entrar com uma conta já existente, pelo Facebook, pelo Google, pelo PayPal, e aí se não tem uma conta ainda, registra aqui pra conseguir comprar. Endereço de e-mail, uma senha, o destino de transporte, você clica aqui no Brasil, tá? E aí você escreve esse código que aparece aqui e coloca, eu concordo com os termos e cria a sua conta. Então, vamos começar a ver alguns produtos que vendem, tá? Eu vou começar pelas mulheres aqui, tem a parte de homens, tem a parte de mulher, que é em questão de roupas e acessórios. Aí tem aqui bijuterias, essas coisas, mas vamos ver vestido aqui pra nós, aqui vamos ver o que tem de bom. Então aqui eu tô na parte dos vestidos, vocês estão vendo que algumas partes aqui, alguns vestidos, mostra que tem frete gratuito. E esse, gente, que lindo, R$36, nossa, tipo, e é muito legal esse negócio de converter já pro reais, que é mais fácil, né, de a gente ver, porque às vezes a gente vê em dólares, e a gente olha e fala, ah, tá barato, não, não é tão barato assim, né? Aí em reais já tem o preço certo que nós vamos pagar realmente, tá? Olha que lindo, R$36, gente, super estimoso. Aí tem os tamanhos e tal, e aí mostra tudo, né, as medidas, tal, do XS, dos ombros, do busto, tal, do quadril, e é bem legal isso, sabe? Ó, mostra tudo, ó. Aí tem mais fotos abaixo, é super estiloso esse look, eu adorei, gente. Olha, tem tão sutiã fofa aqui do lado. É legal que tem várias opções pra gente ficar olhando, sabe? Tem de tudo nesse site. Aí você coloca, você adiciona o seu carrinho, você vai colocar aqui, adicionar o carrinho, você clica aqui, e já vai diretamente pro seu carrinho esse vestido, né? Vamos ver outros aqui, se tem algumas bonitas. Olha, que lindo esse também. Olha, é free shipping também, vamos ver. Esse tem frete gratuito, e é lindo também. Ó, tem vários tamanhos também. E geralmente, com isso da China, eu sempre peço um tamanho M, sabe? Um tamanho maior, tal, do que aqui no Brasil, né? Porque eles tendem a ser um pouco menores o comprimento. Nossa, olha esse, gente, R$44,00. Ó, R$44,00. Então, XL e GG, né? E o S é P. Aí você escolhe qual que você quer. Gente, amei esse daqui, gente. Olha que coisa linda. Nossa, muito bonito esse. Comprei agora, carrinho. Aquele mesmo esquema, até biquíni vende, olha só. Tem de tudo. Aí eu mostro o tecido. O que mais que a gente pode ver aqui? Relógios. Legal, relógios. A gente pode ver. Vamos ver o que tem de relógios aqui. Ó, tem de homem, né? Também. Tem alguns. Acho que na verdade, esses aqui são todos de homens. Será que tem algum de mulher? Esse de mulher. Nossa, R$18,00. Ai, que lindo esse, gente. R$21,90. Nossa, lindo. Lindo, lindo. Adorei. Muito bonito. Olha que cor bonita. Lindo. Adorei. Tá. E vamos ver outras coisas agora aqui, né? E tal, os produtos que já lançaram agora, né? O drone e tal. Ah, ainda bem que apareceu isso daqui. Tem uma sessão deles que é a sessão de Natal, né? Como tá chegando o Natal, então tem vários produtos natalinos vendendo. E tem alguns tipos de pisca-piscas e tal que não vendem aqui no Brasil. E eu achei muito legal. Olha que lindo esse. Eu achei muito legal. Quer ver? Aqui. Você consegue ver algumas coisas de Natal que estão em promoção. e, por exemplo, quer ver, ó? Aqui, ó. De decoração que tá em dólares, tá? Tem esse pisca-pisca de flor. Outro de flor também. Esse de bolinha que tá super na moda. Olha esse que lindo. 7 dólares, 4 dólares e tal. Tem bastante opções mesmo aqui, sabe? Vamos ver aquele de... Esse daqui que eu achei fofo demais. Agora aqui, ó. Quando você clica ali, já converte pra reais, ó. Tá 28 reais esse daqui, ó. Tá, ó. Tava 48 e foi pra 28. Super bom preço, né? E vem 40 LEDs. Nossa, muito lindo esse daqui. Adorei. Olha, tem até um vídeo mostrando. Mostra como é. As fotos e tal. Não, a sessão de Natal tá bem legal. Bom, gente. Então, esse é o site Tontop. Com várias coisas lindas. Com vários objetos muito maravilhosos. E com preço super acessível aqui. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. E se cadastrem aí pra conferir as novidades, tá bom? Então, gente. É bastante fácil você conseguir mexer no site. Fazer a compra. E se você quiser conhecer mais a loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O link de Natal tá aí pra vocês comprarem. Se vocês quiserem. Esse pisca-pisca que vende. Vou deixar o link tudo aqui na descrição do meu vídeo. E acessem lá o site, tá bom? Beijos pra vocês. Até a próxima e tchau.